Agora, será que essas histórias de reis e rainhas existem desde que o mundo é mundo? Em que momento a gente começou a consumir esses contos de fada? Quem fala sobre isso com a gente, abrindo a nossa rodada de entrevistas, é a psicóloga Caroline Lara. Ela é coordenadora do Clube de Assinaturas de Livros Infantis Leiturinho. Olha só. Na verdade, há registro do surgimento dos contos de fadas ainda na Idade Medieval. É claro que de uma forma bastante crua, mas na época eles estavam a serviço de retratar o cotidiano da realeza e entreter os plebeus e os camponeses nas suas horas infindáveis de trabalho. Só depois disso, com o avanço dos estudos em relação ao desenvolvimento na infância, que eles ganharam uma nova roupagem com personagens mais lúdicos, tramas mais fantásticas, que de alguma maneira penetraram no imaginário na infância. E como a sociedade avançou, os contos de fadas também avançaram, claro, sem deixar a essência de lado. Mas hoje já encontramos novas adaptações, recontos, que trazem versões mais contemporâneas da sociedade, dos papéis de principalmente mulheres na sociedade. Então, hoje não é comum mais você ver em um conto uma princesa esperando ser salva ali pelo seu príncipe. Porque é isso, né, Cardão? Precisa adaptar ao que a gente está... Precisa adaptar. E a família real britânica foi uma grande adaptadora desses imaginários. Inclusive, a rainha Vitória foi profundamente aburguesada na ideia de um casamento feliz com o príncipe Albert. Isso era uma ideia nova que serviu para uma sociedade nova. Casou de branco, uma novidade, que ela não foi a primeira, mas quase foi a primeira e lançou a moda. Segundo dado, feliz com o marido, o modelo de classe média do século XIX, enquanto que a aristocracia não tinha esse ideal no casamento. Então, a família real britânica vem se adaptando há muito tempo, inclusive produzindo enterros midiáticos. e casamentos midiáticos, coisa que não acontecia antes. Isso também é uma adaptação. Vamos lembrar que, talvez por influência do marido, a coroação de Elizabeth foi filmada para a televisão e foi transmitida pela televisão. Nós estamos falando da década de 50, ou seja, a televisão ainda não era tão popular como hoje. Então, são profundamente midiáticos, têm um controle de mídia muito grande. A gente fala sobre família real e o seu estudo justamente foi sobre esse lado midiático da família real. E claro que, eu já conversei com o Karnal sobre The Crown, lá no meu canal no YouTube, depois vocês procurem, o Karnal deu uma entrevista para falar sobre The Crown comigo. Muito legal a entrevista. Bem legal. O Karnal me recebeu na casa dele, gente. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aquelas coisas todas lá. E a gente vê bastante na série, e claro que é uma série, não é a história de verdade, mas tem base na história, que em algum momento a própria rainha, ela se questiona sobre o quanto deve ser midiática a família real. Ela recebe aquele conselho daquele rapaz que era um jornalista, que diz para ela que ela precisa mudar, se conectar mais com as pessoas. Então, é um trabalho que a família real britânica vem fazendo, né, Renato? Isso. Eu diria que é um processo histórico. O Karnal tocou na questão do período da Rainha Vitória. Vamos dizer que a fotografia, ela está no meado do século XIX e começa a retratar cenas que dizem respeito à família real. Então, trazem as famílias reais para, vamos dizer, o grande público. Aquilo que acontecia nos palácios, como conviviam, claro, com cenas estáticas e tudo mais, não era uma coisa muito comum. Isso era só praticamente dedicado aos pintores. À medida que os tabloides também vão surgindo, isso tem a ver com a história da comunicação, isso se torna mais disseminado ainda. Ou seja, é uma aproximação entre, vamos dizer, o que se passa nos muros do palácio, das cenas que ligavam os vários membros da família real. E lembrando também que a história da família real é uma sucessão de atos. Você tem uma gestação, você tem um nascimento batizado, vamos dizer, casamento. Então, você passa a vida inteira em rituais que alguns, vamos dizer, dizem respeito ao ambiente exclusivo da família real, como no caso do nascimento, batizado e casamento, e como também aquelas grandes cerimônias públicas, porque o sistema é monarca. E quando a gente fala de mídia, não só a família real, mas todas as lideranças que a gente vê hoje em dia, elas precisam, de certa maneira, desse contato com o público também, né, Gabi? É, eu acho que tem uma evolução de desenvolvimento da mídia com atores diferentes daqueles que controlavam a informação que era disponibilizada para o público. E aí, o que você precisa é ter um controle de narrativa. Então, se apresentar para o público é uma forma de você contar a sua história a partir do seu ponto de vista, e isso interessa para qualquer liderança. Mas, ao mesmo tempo que você promove uma maior divulgação, vai, de um espaço mais íntimo, a gente pode até pensar no reality show da família real, claro que não igual à família Kardashian, mas disponibilizando mais o que acontece, você tem a possibilidade de a mídia mais interessada começar a criar narrativas paralelas. E aí, eu penso que essa exposição da família real, e isso está muito bem retratado no The Crown, acaba virando uma disputa de narrativas e um processo constante de gestão de crise. Então, você tem diversos momentos, o momento, enfim, dos casamentos, mas você tem a questão do relacionamento entre a Margaret Thatcher e a rainha, depois você tem a relação dela com a Lady Di, agora a gente tem essa entrevista de Harry e Meghan Markle para a Oprah, e aí as pessoas, então, quem está do lado da família real, e aí a rainha se manifesta e diz que, de fato, teve um problema com aquilo que, obviamente, não pode ser rejeitado como, de fato, um problema, que é a questão do racismo. Então, é essa disputa de narrativas que, enfim, a gente está aqui com o Renato, que é especialista em comunicação, por isso que é tão interessante avaliar. É importante isso que você destacou, porque eu encaro, vamos dizer, dentro do meu estudo, a realeza britânica como uma marca, é a grande marca do Reino Unido. Se nós olharmos, inclusive em termos de valores, a monarquia é muito rentável, é uma grande atrativa para turistas e também para a história do Reino Unido. Eu vejo que o livro que eu publiquei tem sucesso entre, inclusive, estudantes de relações internacionais. Na medida que essa marca não só tem um valor de mercado, de fato existe, como também se torna a grande identidade de projeção do país para o mundo. E isso faz com que haja, mesmo com esses altos e baixos, com escândalos, com intrigas, ou com fofoca que são amplamente publicados dentro dos tabloides britânicos e, vamos dizer, da mídia do mundo como um todo, a marca precisa também de certos desafios dessa natureza. Ela precisa ser desafiada para poder cada vez mais se tornar mais efetiva. Então, ela dá a volta por cima, volta, vamos dizer, com uma nova cara. E eu diria que o grande balizador de todo esse processo, quando você fala de controle da mídia, foi a morte da princesa Diana. Talvez tenha sido o principal momento que determinou o maior cuidado na administração, na gestão da imagem pública da família reina. Porque talvez pela primeira vez na história, de maneira tão significativa, eles tenham se defrontado com uma potência midiática que tinha um peso tão significativo como foi a da era. Exatamente isso. E naquele momento havia o conflito, né? Você tem um recém-empoçado primeiro-ministro que vai para a televisão dizendo morreu a princesa do povo. Naquele momento, comoção nacional, não havia forma. Não, não havia forma. 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 Tchau, tchau.